Por falar interior do Ceará, hoje a gente vai trazer duas situações extremamente graves direto do interior, também em decorrência das fortes chuvas. E aí nós mostramos esse caso no Henrique Jorge, situação semelhante à que acabamos de mostrar, aconteceu também na região metropolitana aqui de Fortaleza, causando um grave acidente. Olha só, uma árvore acabou atingindo uma das faixas da rodovia e o veículo acabou capotando. O repórter Marcelo Moreno, que trabalhou para danar hoje, viu? Vai mostrar para a gente na tela. O acidente aconteceu aqui na C040, já bem próximo do limite dos municípios do Eusébio e Aquiraz. Aqui está o resultado do acidente, esse veículo que ficou virado bem no canteiro junto à ciclovia. O acidente aconteceu por volta de 8h20 da manhã, aqui nesse ponto, onde vocês percebem, há cones que foram instalados pela Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio. Tudo isso em função de uma árvore que caiu a poucos metros aqui de onde o acidente aconteceu, e você acompanha agora no detalhe da imagem, aquela árvore mais à frente. Por conta disso, os agentes de trânsito fizeram o coneamento aqui dessa faixa da C040, para orientar, coordenar melhor o trânsito e evitar outros incidentes. Acontece que a condutora desse carro acabou perdendo o controle. Chovia no momento, a pista estava molhada e ela não teve como evitar o capotamento. A gente observa aqui que o canteiro, parte do canteiro que foi danificado, atingido pelo veículo que passou aqui por cima e acabou virando e permanecendo nesse estado. Apenas a motorista do veículo estava no interior do automóvel, ela não sofreu ferimentos a princípio. A gente percebeu que ela estava no interior da viatura da Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio, conversando inclusive com médicos do SAMU, mas ela dispensou o atendimento, pois alegou que não estava sentindo dores e que não havia, portanto, a necessidade do deslocamento de uma ambulância até este local. Um outro detalhe também, segundo os agentes de trânsito nos relataram, é que a motorista utilizava cinto de segurança, o que com certeza contribuiu para que algo pior não acontecesse. Ela ficou dentro do carro, presa ao cinto e foi imediatamente socorrida, tanto pelos agentes de trânsito, que faziam aqui a orientação do fluxo na C040, em virtude da árvore que caiu, quanto também de dois policiais militares, que também passavam no exato instante em que o veículo virou e também participaram aí da retirada da mulher de dentro do veículo, que, como dito, ela não sofreu maiores ferimentos, mas se encontra muito nervosa, muito assustada com o que aconteceu. Uma manhã chuvosa na região metropolitana de Fortaleza e que tem causado muitos transtornos em diversos pontos aqui da região. E aí, como prevê uma situação como essa? Não tem como, porque a gente sabe que a gente tem que reduzir ainda mais o limite de velocidade, que já diminuiu bastante nas vias de maior fluxo, exatamente para evitar acidentes. E aí você é pego de surpresa, você está trafegando de uma hora para outra, pá, a árvore cai. O desespero é grande. Asfalto molhado, eu digo, vira quiabo. Principalmente para um motociclista, para um ciclista, que é muito perigoso. Então, que graças a Deus, apenas danos materiais, ainda bem que essa senhora nada sofreu, apesar do trauma e do susto, mas são situações que eu falei ainda há pouco, que de repente podem ser evitadas se houver a denúncia e uma fiscalização mais forte. exatamente as autoridades que precisam se prevenir, evitando situações como essa, nesse trabalho preventivo, sabendo que o inverno está aí e que situações como essa podem vir a acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.